olá gente linda hoje estou aqui com o maridinho para a gente fazer uma receitinha deliciosa de torta de presunto e mussarela que vai ficar uma delícia e o maridinho aqui na cozinha pessoal vai ajudar né maridinho é isso aí gente vamos fazer mais uma receitinha aqui para vocês né vai ser muito bom e muito gostoso né receitinha da segunda-feira né maridinho exatamente receitinha da segunda-feira e essa receitinha pessoal eu formulei ela eu formulei ela e vou passar receitinha para vocês vocês anotem aí no caderninho que vai ser uma beleza aqui pessoal diretamente já vou jogar tudo no liquidificador a receitinha mostrando para vocês e jogando no liquidificador então eu vou precisar pessoal de três ovos o maridinho vai me ajudar na cozinha que é ótimo né marido ajudando aqui na cozinha três ovos ela já tá colocando no liquidificador três ovos anotem aí pessoal agora vai precisar de uma uma colher cheia de margarina e duas colheres de banha vegetal a lá já tá colocando lá porque banha vegetal porque para deixar essa massa pessoal um pouquinho quebradiça fica uma delícia essa massa então vou usar uma colher de margarina cheia e duas colheres de banha vegetal né gordura vegetal né então pessoal o que mais que vou precisar de uma xícara bem cheia de leite integral vai anotando aí vai ficar mais fácil vídeo mais rápido né aí pessoal vou precisar colocar o sal já agora né já para ficar bem acrescentado o sal né para não ficar assim aquela coisa sem gosto né tem que pôr sal né pessoal o sal tá a gosto né agora a gente vai tampar pega a tampinha ali ó a gente vai tampar e bater depois a gente vai acrescentando aos poucos a farinha né aos poucos a farinha né duas xícaras pessoal já bateu a tosinha de a cara do maridinho o maridinho tá com a cara tão engraçada pessoal então agora vai colocar a farinha aos poucos né coloca um pouco de farinha né coloca um pouco de farinha um pouquinho mais um pouquinho mais vai colocando um pouquinho mais de farinha mais farinha aí agora a gente vai bater fecha fecha o indicador maridinho colocou tudo era aos poucos maridinho também pessoal vamos bater agora para ficar bem consistente ó era para colocar aos poucos né colocou tudo de uma vez atrapalhou tudo aqui então pessoal vou dar uma pauzinha vou bater essa massa massa até ficar consistente e a gente vai montar essa massa com esses ingredientes aqui ó presunto, mussarela, milho e azeitona a gente vai montar aqui na forma eu arrumei essa forma aqui pessoal essa daqui é de teflon né facinha a gente dá para tirar a torta daqui pessoal não gruda né então a gente vai bater ali aos poucos né já colocou tudo né mas vou ter que bater no liquidificador não brincar né pessoal daqui a pouquinho eu volto gente linda então o maridinho vai me ajudar aqui ó ele vai colocar um tanto bom da massa a massa ficou desse jeito assim bem consistente que eu falei para vocês ela vai ficar meio quebradiça depois que a gente tiver assado vocês vão ver que interessante por causa da gordura vegetal né então ele vai colocar um tanto bom aí a gente vai colocar esse presunto, mussarela, milho e ervilha, azeitonas a gente vai colocar aqui depois colocar para assar né para ficar essa torta deliciosa então aqui a gente está montando a massa pode colocar mais maridinho lindo coloca ali naquele canto tá me ajudando aqui pessoal para ficar assim mais interessante né porque é melhor assim uma pessoa filmando e a outra fazendo né dá mais certo né pessoal porque filmar tudo no tripé fica meio desajeitado né tem quantidade boa aqui no liquidificador deixa um pouco pra gente jogar por cima aí ó ficou desse jeito assim pessoal coloca mais um pouquinho deixa eu arrumar aqui a forma ajudar ele aí pessoal fica desse jeito assim uma massa bem consistente tá vendo como que fica não é aquela massa mole molenga não é uma massinha mais firmezinha e ela vai ficar bem quebradiça quando a gente tiver estiver bem friazinha vocês vão ver que interessante então agora a gente vai colocar aqui o presunto mussarela vai espalhar bem aí pessoal a gente vai terminar de colocar esse restinho da massa por cima depois então pode colocar aí maridinho muito fácil de fazer essa massa muito fácil pode colocar aí rapidinho joga tudo por cima espalha bem rapidinho para o vídeo não ficar ficar muito comprido né tem que ser ligeiro tem que ter a mão boa né pessoal tem que ser ligeirinho para fazer vídeo senão os vídeos fica muito comprido né só vou dar uma pausinha aqui pessoal dá uma ajudinha ali e a gente já volta para terminar com a massa em cima e vocês vão ver que interessante que vai ficar gente linda então a gente jogou o restinho da massa aqui por cima ó tá vendo aí vai dar uma espalhadinha aqui bem rapidinho ó só para dar uma um efeito por cima né pessoal eu tinha colocado o fermento em pó e esqueci de mostrar no vídeo pessoal mas então isso daí é receita agora a gente vai colocar um pouquinho desse tempero aqui por cima ó são temperos desidratados é orégano aqui tem bastante coisa tem alho desidratado tem bastante coisinha aqui a gente vai jogar só um pouquinho por cima e o azeite para dar um gostinho melhorzinho nessa torta né pode jogar esse aqui ó vai ficar bem gostosinho né maridinho maridinho café essa torta vai ficar uma delícia né vai ficar bem gostoso hein maravilhosa ó olha lá que colorido bonito pessoal olha já pode pôr o azeite só um pouquinho só para dar um gostinho né dá uma esparramada nesse azeite aí ó uns fiozinho né quer dizer uns fiozinho e isso desse jeito aí ó uma torta muito interessante para a gente comer né pessoal vai ficar delícia hein vai colocar colocar no forno no forno vamos lá ver o forno já está ligado né já está ligado aqui ó na temperatura olha tá vermelho pessoal tem que colocar de lado essa forma tira aérea e coloca de lado aí pronto então agora vai passar daqui a pouquinho a gente volta né maridinho é isso aí daqui a pouco nós voltamos com essa receita aí com essa torta bem gostosa para vocês saborear e ver o tanto que vai ficar gostoso receitinha da segunda-feira né receitinha da segunda-feira gente linda então enquanto a torta está assando a gente vai estender as roupas aqui ó a gente vai pegar a roupa aqui na máquina e vai estender porque o maridinho vai me ajudar que estou cansada do trampo né então a gente vai estender a roupa tempo tá meio que não choveu de não pessoal tá um vento aqui um vento gostoso né então aqui a gente vai recolher as roupas maridinho já tá ali no meio das roupas cadê ele cadê o senhor maridinho aqui maridinho já vai estender um pouco de roupa mas vai recolher as secas né e vai estender as molhadas então aqui nós já está aqui no varal vou chegar um pouco dessa roupa seca para cá e vou estender as molhadas o marido tem que ajudar a mulher né pessoal não adianta a mulher se estrepar no meio dos varal aqui ó e o marido fica lá de praia cruzada não dá certo né então vou largar o maridinho aí estendendo roupa e eu vou jogar água nas plantas minhas plantas já tá estuicada pessoal por causa do tempo de calor né tem muita coisa para fazer uma casa tem muito serviço a gente precisa arrumar um braço direito né para ajudar a gente então aqui ó ai vou tirar a mangueira daqui que eu vou passar lá para frente que eu vou jogar água nessas plantas aqui e eu vou jogar água nessas plantas tirar aqui o quintal tá imundo pessoal o quintal tá imundo de sujeira olha pura sujeira pura sujeira pessoal minhas plantas estão estuicadas ó o calorão então vou rosquear aqui ai eu já volto para mostrar para vocês gente linda olha que coisa mais linda cresceu uma planta aqui ó no meio das minhas orquídeas olha lembra daquelas orquídeas que eu tinha colocado pendurada lá nos pau ai eu coloquei aqui pessoal veja bem ó eu comecei a jogar tanta água que criou essas samambaias aqui ó no meio das orquídeas nunca tinha visto olha que coisa bonita pessoal olha as minhas samambaias estão tão lindas mas tem que jogar muita água né olha como elas estão ó olha essa daqui pessoal está gigante olha olha o galho dela olha aí eu peguei o coqueirinho já mandei umas plantinhas dentro do coqueirinho ali ó ficou uma gracinha olha só como ficou olha que bonitinho né as plantas olha tudo bonitinho olha ficou uma gracinha agora eu vou jogar água pessoal porque a água deixa elas bem nutridas né olha como que elas estão ó estão muito bonita vou ficar aqui de longe para vocês verem ó olha que coisa mais linda que ficou olha o maridinho já está jogando água nas plantas para mim ó quando eu estou filmando né maridinho não está ficando bonita as plantinhas fala as plantas ficam alegres quando eu começo a molhar elas olha a alegria delas aí ó estou toda alegre estou feliz mas olha elas estão crescendo em cima da teia olha que linda que elas estão ficando né ó elas adoram a água né maridinho isso aí elas adoraram demais olha elas o coqueirinho pessoal eu coloquei aquelas plantinhas ali junto ó porque estava enchendo muito de água né eu já coloquei aquelas plantas ali para poder sugar a água que estava formando ali no coqueiro ó ficou bonitinho ó ficou três espécies dentro de uma lata e a gente vai aproveitar e também já lavar esse quintal aqui ó já está imundo pessoal olha só gente linda então a gente já lavou o quintal né e aqui eu queria mostrar para vocês pessoal enquanto a torta está assando ali né uma dica que a gente tem da máquina de lavar a roupa do filtro ó está vendo o filtro a gente bate roupa pessoal e o filtro não está filtrando a roupa então o maridinho veio com uma dica aqui ó como que é essa dica maridinho fala para o pessoal como que você fez isso para que que serve isso aí é uma bucha não é uma bucha caipira é uma bucha caipira né eu cortei ela no meio e estava sujendo muito a roupa né aí eu falei eu falei rapaz eu acho que é uma dica boa isso aqui ó colocar uma bucha e vai dar tudo certo coloquei a bucha e deu tudo certo né no filtro ó no filtro aí aqueles influidos das roupas que soltam aquela sujeira que soltam você está vendo bem aqui ó foca bem aqui para você ver ó está vendo aqui a sujeira essa sujeira aqui ó ela vai estava indo na roupa e estava sujando tudo a roupa aí agora não suja mais a roupa a roupa fica bem limpinha com o filtro né com a bucha colocada no filtro no filtro ficou muito bom e muito ótimo eu coloco aqui de volta ó tampo ó coloco aqui de volta tampo e ela não 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 tem problema nenhum não vai cair aqui dentro da máquina fica bem presa fica bem presa fica bem presa e os pelinhos que soltam a roupa vai tudo pra ela ela suja de volta então pessoal é porque a gente estava batendo roupa e as roupas estavam enchendo de pelo né de fiapos aí a gente viu também isso daí no youtube né de colocar essa bucha no filtro e a gente fez agora a gente vai ver daqui para frente né se vai fazer essa limpeza bem né no fiapinho que for soltando das roupas né para não sujar mais né pessoal é uma dica que eu acho muito interessante né então pessoal enquanto isso a torta está acena ainda a gente já lavou o quintal já estendeu a roupa né e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como ficou esta torta de presunto mussarela deliciosa né amorzão é sim amorzão daqui a pouquinho a gente volta então gente linda a gente já acabou de fazer todo o serviço da casa já mostrou a dica da bucha já terminou de jogar água nas plantas recolher as roupas e terminou de fazer a torta a gente já cortou a torta aqui para adiantar pessoal já está cortadinha ficou uma torta linda maravilhosa mas já só para adiantar né procedimento então aqui ó vou mostrar para vocês como ficou aqui a torta ó ficou desse jeito aqui pessoal então a gente vai experimentar eu e o maridinho o maridinho vai experimentar e vai falar para vocês como ficou ficou bom essa torta ficou uma maravilha ficou muito gostoso ficou uma delícia humm você da esposa aí ó faz faz para a esposa uma tortinha dessa aqui menino a esposa chegar do trabalho você faz uma tortinha dessa aqui ó humm você ganha a noite inteira os maridos fazer para a esposa né amor humm ficou boa humm está quebradiça na boca né pessoal ó está uma delícia humm ficou muito bom ficou bom demais você está doido você está doido quem gostou do vídeo dá o joinha a parte do seu nisso que é o nosso canal né e para quem que não vai mandar um beijão agora para o nosso amigo Kelsey e para e Dona Isabel Yubi beijão aí para vocês aí se vocês gostaram aí dá um joinha no nosso canal e um beijão para todos vocês aí meus amores beijão pessoal fiquem com Deus ó tchau 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 tchau